Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma equitação noturna que eu vou fazer em tempo real com vocês, que agora já tá de noite e eu decidi dar uma atenção melhor pros meus fios, que eu sei que eles estão precisando, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá bem ressecado, como vocês podem ver. E também como eu tava muito tempo sem gravar nenhum vídeo pra vocês, eu decidi gravar em tempo real, né? É... eu vou aplicar no meu cabelo e vocês vão ver como é que eu aplico. E no dia seguinte, depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar no meu cabelo. Então, gente, o óleo que eu vou tá utilizando vai ser esse óleo aqui que eu comprei, esse óleo capilar, é... de pouco. Ele, assim, é... extra virgem também, sabe? Quando eu fui comprar eu perguntei a mulher. E... saiu por um bom preço e eu vou usar ele pela primeira vez, vou ver como é que vai... meu cabelo vai absorver bem o óleo, né? E vou começar separando pra poder aplicar. Dando aqui, pra poder fazer uma mequitação no cabelo, seu cabelo deve tá sujo e... não pode tá com o cabelo molhado. Então, deixe pra fazer a mequitação sempre à noite, porque assim vai agir melhor no seu cabelo e vai trazer o resultado melhor. Então, por isso que é uma mequitação noturna, porque, no caso, deve ser feita à noite, que nem eu vou fazer agora e mostrar pra vocês. Então, eu vou separar aqui meu cabelo no meio. Vou separar em dois mesmo, eu sei que tá estranho, mas... Eu tô aqui sem... é... eu tô aqui sem nenhum espelho, então eu não tô tendo noção, eu só tô olhando pra câmera mesmo. E... vou começar a aplicar. Eu vou utilizar esse espelho aqui. Pra poder ver, né? Apesar de não ser grande, mas dá pra ver. Vou colocar ele aqui. Pra ter noção, mais ou menos, né? Separar. E... Pode aplicar na raiz, não precisa ter medo que... Como... é... é um óleo, não é uma hidratação, não vai causar caspa, sabe? Nada do tipo. Pode colocar, e tanto é que ele ajuda no crescimento, entre outras coisas, em fortalecer o fio. Então... Vou pegar o óleo de coco aqui. E vou... Aplicar. Talvez eu... Acho que eu peguei demais. É... Então, eu tinha... Como vocês podem ver aí, já faz tempo, desde o último vídeo que eu botei no canal, né? Pra quem me acompanha no canal, ou pra quem tá chegando através desse vídeo, é... Como eu disse, eu tava sem ter muito... Do que falar, né? Ainda mais principalmente nesse tempo de... O que tá acontecendo no mundo, né? Devido à pandemia, eu fiquei sem criatividade, sem... Disposição, assim, como eu posso dizer. É... Disposta pra gravar vídeo pra vocês. Mas... Eu decidi voltar a gravar. Espero ter mais... Poder trazer, né? Mais conteúdos pra vocês, assim, né? Do que eu puder... Sei lá, vocês podem também deixar sugestões aí do que vocês... Do tipo de vídeo que vocês querem que eu traga. Ó, lembrem bem de aplicar nas pontas, ó. Que isso vai ajudar muito no ressecamento. Vou colocar até mais um pouco. Separar aqui mais um. Eu vou deixar agora na... Na câmera rápida, porque senão vai demorar muito. E... A bateria da câmera tá já descarregando. Eu achei que eu vou trazer pra vocês... É... É... No próximo vídeo, uma resenha do creme que eu tô testando. E... Eu acho que vocês vão gostar desse tipo de vídeo. Eu tô tendo dificuldade, porque assim... Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é muito grande, sabe? Pra sair o óleo. Aí eu tô derrubando no chão. Tá caindo no chão. Uma boa quantidade. E aí... Vamos lá. Eu aconselho a vocês a fazerem isso no banheiro, porque eu tô fazendo aqui pra poder mostrar pra vocês, né, porque não tem como gravar no banheiro, mas tá caindo em tudo aqui, tá caindo o olho em tudo, basicamente em tudo, tá caindo no meu pé, tá caindo na minha roupa, tá caindo no chão. Depois eu vou ter que limpar tudo isso. Então eu vou terminar esse lado e já volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, eu terminei de passar o olho aqui no meu cabelo todo. Terminei, agora eu vou prender. Vou fazer um coque. Porque é melhor o cabelo estar preso do que dormir com ele solto, senão vai melar tudo de olho, né? Peraí. Sim, vou fazer um coque. É, se vocês tiverem lenço de cetim ou toca de cetim, algum pano ou cetim, assim, fronha, vocês podem colocar. Porque quanto mais, é, porque isso vai evitar de causar frizz e vai deixar o cabelo melhor, sabe? Como eu não tenho, é, toca de cetim, eu vou colocar uma camisa de algodão no cabelo e vou dormir com ela assim. Então eu vou dormir, né? E amanhã eu venho com o meu cabelo lavado, finalizado e vou mostrar pra vocês como ficou o meu cabelo. Então, até amanhã. Bom, gente, esse aqui foi o resultado do meu cabelo. Depois de eu ter lavado, hidratado e depois penteei com creme de pentear. É, como vocês podem ver, ficou bem definido o meu cabelo. Tirou, assim, o ressecamento. Com certeza eu tô sentindo que o meu cabelo tá mais hidratado, sabe? Nutrido. Não hidratado, nutrido, né? Porque é uma nutrição. E a textura do cacho já é outra. A textura de um cacho mais, assim, com menos ressecamento. Deixa eu tentar dar um zoom pra vocês. Pra vocês verem como é que tá meu cabelo. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Que comentem aí embaixo o que vocês acharam. E avalie o vídeo dando seu like. Caso você não seja inscrito no meu canal e esteja chegando agora, eu peço pra que você se inscreva no meu canal, ative a notificação, pra que você possa receber os meus vídeos. Quando tiverem vídeos novos, você já vai ser notificado. Quando chegar vídeo novo no canal. Compartilhe com seus amigos e eu vejo vocês no próximo vídeo.